Música Na manhã desta segunda-feira, dia 31, o ônibus do cantor Devin Novaes capotou no município de São Sebastião, em Alagoas, e deixou uma vítima fatal, o saxofonista da banda Cláudio Douglas dos Santos, mais conhecido como Jack Saxofonista. Cláudio deu entrada no hospital de emergência do Agreste, em Arapiraca, em estado grave, e faleceu após uma parada cardíaca. Já o cantor Devin Novaes, sua avó que também estava no veículo, e os demais integrantes da banda, sofreram alguns ferimentos, receberam atendimento médico e foram liberados. Ainda no hospital, o cantor recebeu a notícia da morte do integrante da banda, e ao sair, ele fez um desabafo à imprensa alagoana. Eu não sei nem explicar como é que aconteceu isso, do nada, eu já estava embaixo do ônibus, e a gente fica muito triste também, e essa perda, que aconteceu o nosso saxofonista. Mas graças a Deus eu estou bem, e o foda disso tudo vai ser a explicação que a gente vai dar para os familiares, que é uma coisa que a gente luta, vai trabalhar para acontecer isso, mas Deus abençoa. Deus também é maravilhoso que deu mais uma chance para a gente. É isso aí. E a sua avó, a sua avó também? O Devin, a sua avó? Vai entrar bem, graças a Deus você vai fazer uma cirurgia agora, porque também eu me preocupei bastante com a minha avó, mas ok? E aí 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 E aí